21. Mas, mano, pra ficar comigo, você tá ligado que tem que saber mandar o gemidão do No Bruzeira, né? Ai, cara, eu já vou me preparar aqui. Sonho, filho? Sonho, filho? Nem te conto. Não, mas só a amostra grátis, então. Só a amostra grátis. Ai, meu Deus. Ai, No Bruzeira Pelão, cadê? Aí, ó. É. Ai, Zé da Manga. Não, Zé da Manga não, Vi. No Bruzeira Pelão. Calma aí, não escutou não, vida. Faz de novo aí. Não, não escutei não, é sério. Ai, No Bruzeira Pelão. Mas que gemidão? Esse gemidão tá sem graça, tem que ser aí. Tem que prolongar, né? Tem que prolongar. Como é que gemidão rápido assim, rapaz? Ai, No Bruzeira Pelão. Até eu gemo melhor, rapaz. Tô fora desse longo aí, só vocês sabem, boca. Oxe, lá ele. Lá ne... Vem pra cá, pra ajeitar aqui na câmera. Boa.